Fala, Cirmes da Ká! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Scarlet. E hoje o episódio não está muito feliz porque eu recebi a notícia que a mãe do Iron faleceu. Sim, gente, mais um falecimento em uma das minhas gameplays. Eu não estou aguentando esse povo tudo morrendo. É a lei da vida, né? O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, mas é triste. E falando em tristeza, o Iron está muito triste. E ele se encontra aqui, ó, na cozinha, de roupão chique, porque está indo comer, já que ele está com fome. Nossa, Scarlet está aqui em cima. Também está um pouco triste, só que a decoração deixa ela, às vezes, alegre, brincalhonas e afins. E a nossa menina Skye acordou cedo e já se arrumou para o seu primeiro dia de aula. E não, gente, ela ainda não sabe que a avó dela faleceu. Os pais decidiram que vão contar para ela quando ela chegar do colégio, porque ela está muito feliz hoje, gente. É o primeiro dia dela na escola. Tem noção disso? É muito importante para ela. Eles querem que o dia dela ocorra bem e depois, sim, eles vão contar para ela. Skye, vem aqui, deixa eu mostrar para as pessoas o seu uniforme. Ela não larga esse iPhone, como vocês podem ver, e o uniforme dela é muito bonitinho. E como sempre, a nossa Skye adora meias, adora meiões, meiões diferentes e afins. O meião dela, de escola, é o mais normal possível, mas tem que ter o meião ali. É a marca registrada da nossa menina. E ela está muito linda, gente. E além disso, ela está com a mochilinha ainda, da Hello Kitty. É muito fofa. Ela está com fome, então vou fazer com que ela coma alguma coisa aqui na geladeira. Essa casa está muito bonita. E pelo que eu vi, vocês gostaram muito dessa mansão. Isso daqui não pode ser chamado de casa, né, gente? Porque, caraca, isso daqui é casa onde? Dá para dividir não sei quantas casas aqui dentro. Então, é uma mansão real. Olha a nossa Skye desfilando, gente, no primeiro dia de aula. Que pena que ela não sabe o que aconteceu ainda. Mas, é bom por um lado, é ruim por outro. Tadinho do Iron, gente. Que dó. Vem aqui no seu pai. Amigável. Vamos abraçar amorosamente ele. E a Skye provavelmente deve perguntar, Pai, por que você está triste? Só que ele não vai dizer, né? A aula da Skye começa daqui a uma hora. Scarlet está fazendo o que, gente? E Scarlet está nada mais, nada menos que dançando, Curtindo a sua nova paisagem dessa casa maravilhosa. Scarlet do céu. Troca de roupa. Não vai chorar na cama. Troca de roupa. E vamos ajeitar teu dia. Scarlet já trocou de roupa. Está muito linda e muito chique. Ela quer fazer o quê? Fazer exortação. Calma aí, faz a exortação aqui. Já que ela está muito triste. Depois vai comer alguma coisa. E vamos trabalhar pela primeira vez no escritório. Só que eu acho que o trabalho de hoje não vai dar muito certo. Já que toda hora eles estão ficando triste. Olha a Skye indo para a escola correndo literalmente, gente. Que coisa mais bonita. Essa daqui é a bicicleta dela. E vamos fingir que ela vai de bicicleta. Aqui a gente tem carro, tem tudo. Mas a Skye não liga muito para essas coisas, não. E ela, eu acho que ela não vai investir na carreira de DJ nem nada. Porque ela conversou com a avó dela. A avó, a mãe da Scarlet. E ela gostou do jeito que a avó dela trabalha. Se vocês não sabem, a mãe da Scarlet, ela é uma das grandes sócias do SeInstagram. Então isso interessou bastante a nossa Skye. Vamos ver, né? Scarlet está triste. Iron está triste. Que tristeza, literalmente. E o nosso Maxizão está aqui. Scarlet, fala com ele. Dá abraço reconfortante. Depois vem aqui no seu marido. Vamos abraçar. E Iron, troca de roupa. O Iron tem uma mania gigante de usar roupa de dormir. É sempre assim. Hoje é o dia do desconto, mas não vamos aproveitar nem nada do tipo. Iron, conversa com Scarlet. Pedi conselho. Quem está ligando? Olha isso, gente. Ei, eu preciso sair de casa. Quer tomar café da manhã comigo no Evie Claus Restaurante? Meu Deus. Quem lembra do Liam? Da história do Liam? Coloca aí nos comentários. Eu nem vou dizer nada. Fala sério. Vou colocar para Scarlet fazer amizades, porque é algo importante. E ela não precisa estudar duro logo no primeiro dia de aula, né? Ninguém merece. Agora sim, o Iron está contando sobre as suas tristezas para Scarlet. Tadinho, gente. Esse cachorro quente é vegano? É, por isso que a Skye estava querendo comer ele. A conta dessa casa acabou de chegar. E olha o valor. Observem bem o valor de contas dessa mansão. Olha isso, gente. 17.497 simoleons. É muita grana. Vem aqui, Scarlet. Depois pega a correspondência. Gente, é muito dinheiro? Calma aí que eu vou colocar luzes automáticas. Scarlet recebeu 5 mil e poucos de direitos autorais. Beleza. E agora está indo pagar as contas. Gente, é muita grana. Professor estressado. O professor precisa sair para tomar seu remédio. E pediu para a turma ficar quieta e fazer a tarefa de leitura enquanto ele está fora. Skye deve fazer isso ou tentar fazer outras lições de casa enquanto tem a chance. Fazer lição de casa? Vamos ver. O professor não volta para a sala até o final da aula. Então não importa que Skye tenha começado as outras lições de casa primeiro. Ela vai fazer a leitura em casa mais tarde. Tá, isso foi bom ou foi ruim? Scarlet pegou as correspondências. Vou jogar fora essas caixas porque nunca são coisas boas. E a gente não ganhou cartinha. Que tristeza. E o que ela está fazendo? Fazer exortação? Gente, ela está fazendo exortação numa penteadeira. Só que ela está conversando com a caixa de correio. Tem alguém que não está bem hoje, hein? Scarlet fica bonita até fazendo caretas. Olha isso. Que mulher gata. Fala sério. Assim que a Skye voltar da escola, nós vamos visitar o pai do Iron. Porque temos que apoiá-lo, né, gente? Nesse momento difícil. Vai dar abraço reconfortante no Max. Não! Não, 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 não. Max chegou ao final de suas sete vidas e agora... Calma aí. Irá para algum lugar melhor. Ó... Não! Eu ia dar abraço reconfortante nele. Scarlet, vem aqui. Vem aqui. Ela está vindo? Testemunha a morte. Está vindo. Iron, pelo amor de Jesus, implora pelo Max. Gente, eu quero implorar pelo Max. Não leva ele. Ah, não. Olha isso aqui. Gente, parece que foi ontem que eu adotei o Max na rua lá em Brindleton Bay. Quer dizer, aqui em Brindleton Bay. Porque a gente mora aqui agora. Ah, não, 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 gente. Dupla tristeza. Não dá. É muita desgraça. Calma aí. Gente, eu quero implorar. Pelo amor de Jesus. Dona Morte, não leva o meu gato. Porque eu não consigo. Olha isso. Dona Morte, não leva o meu gato. Simplesmente eu não consigo implorar pelo Max. Olha isso. Não vai. Estava aparecendo, mas agora não está. Gente, não vamos nem ter chance de pedir. Não está dando para implorar. Simplesmente não dá. Olha isso. Não tem. Que droga. Gente, eu não aguento. Agora eles vão viver tristes para sempre. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Ai, cara, que ódio. Eu sabia que essa hora estava perto, mas a gente nunca está, sabe, preparado. Guardei a urna aqui do Max no inventário do Iron, porque senão eles iam ficar lamentando. Gente, olha isso. Que tristeza. Scarlet, vem aqui no espelho em algum canto. Vem aqui, ó. Do lado do teu marido. E vamos fazer exortação. Porque senão essa tristeza não tem fim. Vou deixar eles fazendo exortação e eu volto assim que a nossa Scarlet voltar do seu primeiro dia de aula. E ela está muito concentrada, gente. Ela está muito feliz. Muito. E eu acho que eu decidi certo naquela hora do professor estressado, ó. Porque ela está concentradíssima. Então, até daqui a pouco. Eu falei para vocês que eu ia voltar daqui a pouquinho. Mas olha quem apareceu aqui. Olha isso aqui, gente. Rian. Que que ele está fazendo aqui? Como ele viu que a Scarlet mora aqui, ó. Eu acho que saiu no noticiário, né? Já que ela é mundialmente famosa. Fala sério! Bom, gente. Agora sim eu volto quando a Skye voltar do colégio e ela descobrir que o Max faleceu e também que a avó dela faleceu. Então, até daqui a pouco. Como a Skye chegou em casa já faz um tempo, Scarlet e Iron sentaram para conversar com ela e contaram sobre a morte do Max e sobre o falecimento da sua avó. Gente, ela está muito, muito, muito triste. E eles estão aqui próximos ao carro, totalmente de preto, porque eles vão visitar o pai do Iron. É, gente. Que momento difícil para a nossa família, cara. É luta atrás de luto. É muita tristeza. Então, vamos entrar no carro e vamos visitar o pai do Iron. Chegamos na casa dos pais do Iron e o pai dele está aqui, gente. E deixa eu só mostrar a Skye pra vocês que até de luto, até fazendo careta, de qualquer forma, essa mulher é muito chique e muito bonita. E está tristíssima, né, gente? É morte atrás de morte. Ninguém merece isso na vida. Vem aqui, Iron, você primeiro. Vem no seu pai, amigável. Abraça amorosamente. Conversa profunda. Vem aqui no seu avô, Skye. Vamos abraçar amorosamente o teu avô. E depois vem aqui, Scarlet. Amigável. Abraçar. Tadinho, gente. Que dó. Deixa eu levar a Skye aqui, já que ela está muito triste. Eu acho que ela sentaria aqui. E já que ela é muito amiga do Saki, vou pedir pra ela enviar um SMS triste pra ele. Porque eu acho que ele ajudaria ela nesse momento. E ela, com certeza, entraria em contato com ele pra poder desabafar. Tadinha, gente. Perdeu o gatinho. Avô. Vocês não sabem o que aconteceu com a nossa Skye. Ela mandou a mensagem pedindo a ajuda do Saki. Contou o que aconteceu. E ele disse pra ela que ele sente muito, mas que não pode fazer nada por ela agora. Porque ele se mudou. Ele não está morando mais no mesmo país que ela. E ele nem se despediu dela. Agora sim, a Skye está mais triste ainda. Gente. Que dó da nossa menina. Ah, é muito sofrimento, tadinha. Quem esperava por essa? Ninguém. Como fazer essa Ruivinha ficar feliz de novo? Ela não está acreditando, gente. Ela está tentando entrar em contato com ele de qualquer forma. E agora, gente? Como será o futuro da nossa Skye? Ela não merecia isso, gente. Eu acho que, na real, ninguém merecia isso. E o Saki, resumindo, não presta. Se você é amigo de alguém e você vai mudar de país e não se despede do teu amigo, é porque você não presta. E o coração dela foi partido várias vezes hoje. Pelo Saki, pelo falecimento do Maxi e pelo falecimento da avó. O dia começou tão feliz pra ela, já que foi o primeiro dia de aula e agora termina assim. Bom, gente. Vou finalizar o episódio por aqui. No próximo, a gente vê o que acontece. Clica muito no gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, caso você ainda não seja inscrito. Inscreva-se. Porque aqui tem vídeos novos todos os dias, às 5 horas da tarde. Um beijo e até a próxima. E bye-bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.